Entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo Vai daí do meio campo O que é isso? Depois do vacilo O Igor Leite pegou, levantou a cabeça Deu uma fatiada Gol monumental Fantástico O Verdão do Rio Levantamento, o feito A batida foi direto e um golaço O que é isso? P influência P influência Ah, sinalizou Olha só a chegada de novo na direita Quem sabe o Vasco vai fazer o segundo no toque Toque na categoria O Vasco é só pressão nesse início de segundo tempo Que toque do Pedro Raul Que maravilha O Vasco primeiro, boa bola no PEC Vai daí, PEC bate, colocado o golaio Gol do Vasco Que pegada Que O DeLuca Rodrigo Olha o passo errado Cano tentou, vai jogar de espetáculo A Cano, golaço Golaço Acertou o Vasco Olha o que fez o Cano E o Leu já tinha adiantado E bateu de pé esquerdo Cano no capricho No capricho E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.